E aí pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. Tô gravando de fone pessoal, porque tem gente aqui na minha casa que conversa muito e aí me desconcentra na hora de falar. Pessoal, mas eu queria falar hoje sobre sonhar com perseguição. Eu tive um sonho relacionado à perseguição, aí após eu acordar, eu peguei e gravei um áudio e falei vou gravar pra mim não esquecer. Igual o físico que eu postei aqui no vídeo, aí eu vou estar mostrando pessoal o significado de vocês sonhar com perseguição. Se você sonhou com perseguição, confira esse vídeo até o final pessoal, bora lá. Sonhar que está sendo perseguido. Esse sonho está ligado a espírito de inveja e espírito. Geralmente esse sonho mostra pessoas te caluniando, falando alguma coisa contra você. Esse sonho demonstra inveja quando você sonha que você está sendo perseguido. Também representa demônio agindo contra você, pessoas te caluniando, pessoas te acusando de algo que você não fez. Muitas vezes você se sente perseguido ou você está fugindo de alguém, representando que no mundo espiritual você está sendo atacado e você está fugindo. E que no mundo espiritual você está precisando de proteção, por isso que você sonha que você está sendo perseguido e você está correndo. Porque você está precisando de proteção, a sua proteção está enfraquecendo. E também o sonho está mostrando pessoas que muitas vezes estão falando de você. Muitas vezes pessoas que falam que gostam de você, mas só que falam mal de você. Muitas vezes pessoas que não gostam de você, muitas vezes representando inveja, fofoca, calúnias fortes contra você. Muitas vezes calúnias que possam vir te prejudicar. Muitas vezes esse sonho mostra que existem pessoas que falam que gostam de você, mas são pessoas invejosas. Pessoas que não gostam de você, geralmente esse sonho com perseguição mostra pessoas que na sua frente falam que gostam de você, mas muitas vezes as pessoas não gostam de você de verdade. Geralmente estão te enganando ou estão sendo falsas com você. Você sonha que está sendo perseguido para você tomar cuidado. Foi o que esse sonho me mostrou, entendeu? E além de representar um ataque espiritual contra a pessoa que está sonhando, entendeu? Muitas vezes mostrando que a pessoa precisa de uma libertação. Muitas vezes mostrando que a pessoa precisa de uma libertação. Muitas vezes mostrando que a pessoa precisa de uma libertação.